O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho celebra 35 anos de dedicação incansável, em uma trajetória marcada por luta e união. Não apenas em busca da valorização da categoria, mas também na defesa inabalável dos direitos e da dignidade dos trabalhadores brasileiros. As primeiras páginas dessa história começaram a ser escritas em 1980, com a fundação da Fazibra. Foi somente com a promulgação da Constituição de 1988 que essa agregação de servidores recebeu o título de Sindicato, com a autorização para representar toda a categoria diante dos poderes da República em negociações e ações judiciais. Assim nasceu o primeiro Sindicato de Servidores Públicos do país. Ao longo de três décadas e meia, o Sinait foi o condutor de conquistas significativas, que garantiram a estruturação e a consolidação da carreira de Auditoria Fiscal do Trabalho. O alcance do patamar remuneratório adequado aos auditores fiscais do trabalho. O reconhecimento do direito à paridade dos aposentados e pensionistas. E a adoção de uma série de medidas que hoje trazem mais segurança a esses servidores no exercício de suas atribuições. Entre os capítulos escritos até aqui, há também fatos trágicos, de luto e de consternação. E mesmo nesses momentos, nos unimos em uma só voz para buscar por justiça. Ao lado de outras entidades, o Sinait enfrentou mais recentemente a Reforma Trabalhista. Duas propostas de reforma da Previdência e a tentativa de desmonte do Estado, com a PEC 32. Além dos desafios, o sindicato coleciona conquistas importantes, como a criação e o reconhecimento da constitucionalidade do bônus de eficiência e produtividade. A legitimidade dos aposentados e pensionistas à percepção da verba, o reajuste das diárias, a adequação do cálculo do benefício especial, a recuperação do status e das competências da pasta central, da inspeção do trabalho, o pagamento da GIFA e a aprovação do maior concurso da Auditoria Fiscal do Trabalho, com 900 vagas e muitas outras vitórias. A luta persiste, pois esta história continua a ser escrita diariamente por aqueles que nem nos momentos mais críticos abandonaram a linha de frente na defesa dos trabalhadores. Às auditoras e aos auditores fiscais do trabalho, filiados e dirigentes que contribuíram e contribuem com essa construção, o Sinait reitera o imensurável orgulho que tem em representar uma carreira tão nobre. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto